Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui alguns esclarecimentos para ficar bem direitinho aí, bem explicadinho, essa questão de como é que vocês vão fazer a montagem dos moldes digitais que eu tenho disponibilizado aqui no canal, tá? Se você não sabe quais moldes eu tô falando, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores do canal, tem um vídeo que eu já disponibilizei o molde de um cardigan super bonitinho, tá? Dá uma olhada lá, ele tá disponível do tamanho P, o tamanho extra GG e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer e vai deixar super fácil montar os moldes a partir das explicações que eu vou mostrar aqui agora. Se você não conseguir montar os moldes, preste atenção aqui direitinho no que eu vou explicar, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver direitinho como é que vai ser a montagem desses moldes, você vai ver que é super simples e vai ver que vai ser fácil você conseguir montar qualquer coisa que eu disponibilizar aqui no canal pra vocês, tá? Então é isso, vamos lá a montagem dos moldes, eu tô com o meu aqui já imprimidinho, eu imprimi um aqui pra exemplificar pra vocês, inclusive esse é o molde da nossa próxima peça aqui do canal, é uma blusa com gola alta que em breve vai estar aqui disponível, tá? Pra vocês baixarem, pra vocês aí fazerem a de vocês em casa, mas sem mais delongas, ah, só quero pedir uma coisinha, se você é inscrito aqui no canal, dá like aqui, tá? Nesse vídeo, dá um trabalho do nada pra fazer, gente, dá like, por favor. E se você também não é inscrito, tá chegando aqui, não conhece direito aqui meu trabalho nesse canal, faz o seguinte, dá uma olhada nos vídeos aí, vê o material, tá? Se você gostar, se inscreve, deixa seu like aí, tá? Tem muita coisa aqui boa que você vai aprender, tem muita coisa que eu tô preparando pra postar aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá pra montagem desse molde, vamos aqui pra mesa comigo, deixa eu abaixar a câmera aqui um pouquinho, tirei tudo aqui de cima, tá vendo? Minha bagunça tá toda no chão ali, pra poder mostrar pra vocês aqui como é que faz essa montagem dos moldes, espero que a visualização esteja boa, tá, pessoal? Então, pra começo de conversa, eu quero dizer a vocês que tem dois tipos de moldes que eu vou começar a disponibilizar aqui, alguns que já vão vir assim no tamanho exato, eu vou separar todos na grade certa, tipo o 36, 38, 40, 42, cada um separado no seu arquivo e alguns que já vão vir inteiros na folha, assim, todos juntos e que vocês vão ter que separar a cor pra poder escolher o tamanho de vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo desse molde que vem junto que eu tô falando. Eu já disponibilizei um, inclusive, do cardigan, vai nesse modelo que eles vêm todos juntos separados por cor. E esse daqui, que é o que eu vou postar em breve, da blusa que nós vamos fazer, ele vem cada molde, cada tamanho separado no seu arquivo individual. Então você baixa o arquivo que você quiser, o arquivo que você tiver interesse lá, do seu tamanho ou do tamanho do seu cliente, do tamanho que você quiser, tá? Então aqui pra começo, o que é que nós vamos fazer? Você vai com o seu molde em mãos, verifique aí, né, impressão direitinho, você não precisa pedir nenhum ajuste pra imprimir lá, se você for levar numa lan house ou numa papelaria, enfim, você não precisa pedir pra fazer nenhum ajuste, ele já tá no tamanho certinho pra imprimir no tamanho A4, tá? Se você for imprimir em casa também, é só colocar lá, já apertar imprimir que ele já vai sair tudo certinho, tá? Já deixei as configurações exatas, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é que você, com seu molde em mãos, que pode ter mais ou menos folhas, depende do tamanho das peças, né, que a gente vai fazer, mas enfim, com seu molde em mão, você vai observar que no canto esquerdo dele aqui, ó, tem os números nas folhas, né? Então aqui tem 1, 2, 1, 3, 1, aí aqui já começa 1, 2, 1, 2? É, 1, 2, vocês não estão vendo direito. 2, 2, 3, 2, enfim, aí vai seguindo, né? Então, esses números é o que vai guiar você na montagem desses moldes aqui, tá? Como é que eu vou fazê-la? Não sei o que esses números significam. Vou explicar agora. Esses números significam o seguinte, eu tenho aqui, com esses números 1, 1, a indicação de que essa é a primeira folha da minha primeira coluna. Então, eu vou colocar essa folha aqui, essa é a minha primeira folha da primeira coluna e a próxima folha que eu vou ter aqui é a número 2, 1. Então, significa que essa é a minha segunda folha da primeira coluna. Então, eu vou colocando aqui, ó, todos os números que têm eles seguidos de 1 sinalizam que essa folha pertence à coluna 1, tá? Então, você vai montando nessa ordem. Aqui eu tenho a 3, 1, que vem aqui embaixo, até eles terminarem. Terminou, o próximo número que vem aqui, ó, já não é 1. Eu tenho 1, 2, não é 1, 1. Se eu tivesse 1 aqui, então ainda faria parte da primeira coluna, mas eu tenho 2. Então, sinaliza que aqui já é a segunda coluna. Então, na numeração 1, 2, eu tenho aqui a primeira folha da minha segunda coluna. Depois vem 2, 2, segunda folha da segunda coluna. Então, 3, 2, terceira folha da segunda coluna. Então, essa é a segunda coluna de folhas que viria aqui. Aí, quando passar para a parte da coluna 3, seria aqui. Então, você vai montando coluna a coluna, lado a lado, tá? Antes de você fazer a montagem aqui, é importante reparar o seguinte, ó. Essas folhas, eu não sei se estou dando para vocês verem aí. Não sei se a visualização está boa, mas eu vou chegar mais para cá para vocês verem melhor. As folhas, na hora da montagem, vocês vão reparar que elas têm umas margens. Essas margens aqui embaixo, ó. Então, na hora de montar, se você colar do jeito que ela está aqui, vai dar um desencontro aqui nos moldes, né? Não vai casar direito o traçado. Você vai ver isso aí na hora de montar o seu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai cortar a margem de uma das folhas, tá? Não corta das duas, não. Corta de um lado só. Então, aqui eu tenho a primeira folha e a segunda folha. Eu posso cortar tanto da primeira quanto da segunda. Aí você que escolhe. Mas, assim, corta de uma só. Não corta das duas folhas, não, tá? Então, eu cortei aqui a margem da primeira folha. Esse restinho aqui não me serve. Aí eu vou... Passar uma cola aqui, ó. Na folha que ficou com a margem. Ou uma fita adesiva, pode ser também. Se você não tiver cola, seja o que você tiver, né? E aí eu vou montar aqui, ó. E vai casar perfeitinho. Vou montar. E já não vai dar aquela diferença que estava dando antes, tá? Vai estar a linha retinha aqui. Tudo bem direitinho. Tudo certinho, tá? Não vai ter folga nenhuma. Então, aqui, ó. Na próxima folha que eu vou colocar aqui embaixo, eu faço a mesma coisa. Venho. Corto as margens. Na outra eu vou passar a cola. E aí eu vou colar aqui. Pronto. Com isso, eu já tenho aqui a minha primeira coluna já pronta. A primeira partezinha aqui do meu molde já pronto. Mas ainda falta aqui mais três colunas. Então, eu posso continuar montando. Isso que eu estava falando. Eu acho mais prático vocês começarem montando as colunas. E depois, vocês vão juntar uma na outra. Que aí forma o cartaz inteiro que tem os moldes de costura, tá? Então, aqui, próximo passo, eu já passo pra minha folha da outra coluna, né? Então, eu tenho aqui a folha com o número um, dois. Então, a primeira folha da minha segunda coluna. E ela vai ficar aqui. Eu ainda não vou colar nessa, tá? Vou montar ela separada. Então, eu vou montar as outras duas colunas que faltam. Vou montar a coluna dois e a coluna três. E aí, volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra juntar elas todas. Então, pessoal, aqui, voltando, já tem as minhas três colunas montadas, tá? Estão todas aqui. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Lembrando que o seu molde aí pode ter mais que três colunas, tá? Eu tô montando aqui com três porque esse tem três. Mas o seu pode ter mais que isso aí. Pode ter mais linhas, enfim. Você vai montando de acordo com a numeração. Com essa interpretação da numeração que eu já falei. Então, aí, quando você montar todas as colunas, você vem cortando uma das laterais das colunas. Então, você corta aqui. Deixa eu ver se eu não preciso usar o melhor. Você vem cortando aqui a lateral todinha de só um dos lados. Então, você vai tirar toda essa margem aqui de uma das laterais. Vai passar o adesivo ou a cola na lateral da outra. E, então, você vai montar uma na outra aqui, ó. Vai encostar direitinho. E vir montando aqui tudo no lugar. E agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda parte. E agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda parte. Então, pessoal, eu já tenho aqui o meu molde montado. Tá completo aqui. Tudo certinho. Tá? Os desenhos. É como eu tô falando. A visualização pode não estar 100% bem aí. Mas acho que a ideia tá dando pra ser passada tranquilo, né? Vocês me falam aí. Deixem nos comentários se tá dando pra entender direitinho o que é que eu tô querendo explicar aqui sobre a montagem, tá? Pra ficar tudo claro. Enfim. Aí, aqui com meus moldes montados, aí eu vou agora fazer o quê? Vou ler aqui as instruções, né? Que tem dizendo o quê? Confira esse quadrado ao lado médio 3x3. Poderia ser outra medida também. 5x5, como eu já falei, né? Então, você confere aqui. Tá certinho. Então, meu molde tá ok, tá? Eu posso cortar. E aqui eu tenho o aviso aqui se tem margem de costura ou não. Eu sempre costumo colocar. Então, esse aqui tem, né? Então, eu sinalizei aqui, ó. Margem de costura com 1 centímetro. Então, a gente tem margem e não precisa você adicionar. É só já cortar do jeito que tá aqui no tecido. Então, aqui eu coloquei um aqui de um tamanho já específico, né? Não tá graduado, não. Ele já tá no tamanho certo. Aqui é o tamanho 36, tá? Então, tá pronto. Eu só vou cortar meu molde aqui e depois cortar lá no tecido, tá? Tudo certinho. Aí, aqui, o que eu queria mostrar pra vocês é essa segunda versão aqui, olha. Rapidinho. Deixei aqui no chão, de lado, pra não esquecer de mostrar pra vocês. Tem moldes que eu vou disponibilizar assim, ó. Tá? Eles vão tá com as grades todas juntas. Alana, o que é grade? Grades são os tamanhos, tá? Os tamanhos vão tá todos juntos. Não vão tá separados que nem aquele ali que a gente acabou de montar. Tipo, você vai saber que o molde tá com as grades juntas quando ele vier colorido, tá? Aquele ali tá todo preto. O desenho, o risco do molde tá todo preto. Mas esse aqui, ó. Eu tenho aqui um traçado preto, um verde, um amarelo, um laranja, um vermelho, enfim. Quando vier assim, você já sabe que ele tá com moldes que vão do 36 a um número maior lá, que pode ser 50, 52, enfim. E aí, você vai fazer todo esse processo de montagem do mesmo jeito que eu expliquei. Só que você vai precisar se atentar para o seguinte. Você vai, depois de montar o molde, escolher o seu tamanho, o tamanho que você quer. E aí, você vai recortar, ou então você vai copiar seu molde para outro papel a partir dessa orientação das medidas baseadas nas cores. Exemplo. Eu quero o molde do tamanho 38. Um exemplo aqui, né? Então, eu vou lá na tabelinha, que eu sempre disponibilizo junto com os moldes, tá? Eu vou estar disponibilizando essa tabelinha de cores. Você vai lá nessa tabelinha, você vai olhar qual é a cor que corresponde ao tamanho 38. E aí, você vem aqui e seleciona seu tamanho. Se você quiser usar o tamanho, por exemplo, 42, você vai lá, olha na tabelinha também qual é a cor que corresponde ao tamanho 42. E você recorta a cor correspondente ao seu tamanho. Então, é isso. Você pode tanto cortar quanto, como eu já disse, copiar o molde e guardar aqui o seu papel inteiro para você utilizar outras vezes, lá depois, outros tamanhos. Fica a seu critério, tá? Mas a diferença de um e outro é essa, tá? Quando tiver com as cores diferentes, são moldes que estão em grade, estão em tamanhos diferentes, tá? Vários tamanhos. Se não tiver colorido, se não tiver com essa orientação de você olhar as cores, já saiba que ele já vai no tamanho certinho, que você vai escolher o seu tamanho certinho lá, tá? Então, aqui, depois de imprimir, a gente só vai recortar, né? E aí, a parte simples, não tem mistério. Você vai cortar aqui, ó, sem cortar, lógico, o traçado do molde. Corta ele certinho. Então, pessoal, os moldes aqui estão já prontinhos para cortar no tecido. E só mais uma coisa, uma dica. Quando você estiver imprimindo os seus moldes, principalmente se você estiver em casa, né? Eu aconselho que você utilize folhas de coisas que você já não quer mais para imprimir os moldes, porque não tem importância, né? E é uma forma de reutilizar papel, né? E reutilizar folhas aí de ofício que você tem, que já estão imprimidas até de um lado. Você vira o verso, coloca na impressora e imprime mais coisa aí. Eu sempre faço isso para reaproveitar papel. É uma forma da gente estar economizando aí, né? E aí você imprime seus moldes, tá? Corta no tamanho certinho. E aí já parte para a ação, que é o que a gente vai vendo os vídeos que eu vou começar a postar aqui durante bastante tempo. Vocês vão me ver aqui postando vídeos sobre moldes de costura e disponibilizando moldes aqui para vocês, tá? Então é isso. Um beijo. E eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente faz a montagem desses moldes aí que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? Deixa eu virar para mim aqui para falar com vocês e dar tchau. Então, opa. Prontinho. Então é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, tá? Se inscreva. E se ficou alguma dúvida, porventura, se tiver ficado alguma dúvida, fala aqui embaixo. Deixa nos comentários. Alana, não entendi isso aqui, não. Prometo que eu respondo você aí nos comentários e deixe tudo claro, tudo resolvido, tudo bem explicadinho, tá bom? Para não ter nenhuma dúvida. Um beijo, até o próximo vídeo. E é isso, gente. Vamos costurar.